Oi, pessoal! Olha que graça! Mais um lindo catacetum aqui, nativo do nosso país, para que você possa ter na sua coleção. Esse é o lindíssimo Catacetum gardeneri, que eu acho incrível. Lembre-se do que eu sempre digo, aproveite, curta as espécies nativas aqui do nosso país. Traga essas plantas para a sua coleção. Elas vão se adaptar muito bem e o cultivo vai ser mais fácil. Você vai ter menos dificuldade no cultivo de uma planta que já é adaptada ao seu clima. Gostou de Catacetums? Gosta como eu? Eu cultivo aqui na PET. Olha que legal! Mas ele pode ser cultivado em toquinhos, em vasos. Vai muito bem! Então, aproveitem os Catacetums nativos do nosso país. Tchauzinho!